Foi feita por gente como Lázaro, incentivado pela política de ocupação idealizada pelos militares. A Amazônia aparecia no imaginário do país como um vazio demográfico, diziam os militares naquela época. Um vazio demográfico que precisava ser ocupado em nome da segurança e da soberania do Brasil, etc. A população amazônica era muito pequena, né, há alguns anos atrás. Então, aqueles que pensaram no desenvolvimento da Amazônia, pensaram na maneira de você, na ocupação dessa Amazônia. Então, eu não tenho dúvida que isso foi um fato positivo. O modelo dos militares, na época, a ideia central era boa, que era fazer a integração da Amazônia, finalmente. Eu vejo assim, que eu acho que a gente tinha que ter reconhecimento.